pessoas que deixam para assistir só o Central, então nós vamos dar aqui um panorama geral para o povo se lembrar ou para o povo saber o que aconteceu. O André surpreendeu a sociedade e colocou o Tomzão lá. Cara, eu adoro essa camisa dele. Eu acho muito boa essa camisa dele. Aí a galera da sede votou em massa na Jaqueline. Jaqueline conquistou 12 votos, dois deles foram anulados, ali numa dinâmica meio confusa entre a Galisteu e a Nádia, mas daí tiraram dois votos e ela ficou com dez votos, mas ainda assim levou 12 votos. Na sequência, a Jaqueline com dois L's puxou o Darlan da Baia. Foi. Perfeito? E, finalmente, no Resta 1, o Sander foi... Eu vi em algum lugar hoje alguém falando que ele foi mais esquecido no churrasco do que a Lili Nobre, porque a Jane, que precisava salvá-lo, não viu, falou que ele estava num ponto cego e aí ele realmente se ferrou e foi para a formação da roça. Aí, no final das contas, a Raquel Scherazade, se não me engano, tinha o poder de vetar uma dessas pessoas da prova do fazendeiro, vetou o Tomzão. Então, hoje, se enfrentam na prova do fazendeiro Sander, Darlan e Jaqueline com dois L's. O que o senhor achou dessa... Pô, a gente passa os dias aqui, né, Dieguinho? O senhor nas suas 200 lives, eu nas duas que eu faço, especulando. Quem será? Quem será que vai? E não estava essa configuração prevista. Essa é a beleza, né? Isso a inteligência artificial não promove, né? Que é uma roça aleatória dessa. Uma roça aleatória, uma roça totalmente aleatória. A gente não estava esperando que fosse o Tomzão indicado pelo André, embora o André também tivesse deixado claro que ele não iria deixar público, tornar público o voto dele. Mas, 30 minutos antes da votação acontecer, ele chamou a Jaque num canto e aí ele meio que queria saber qual era a pessoa que a Jaque preferia ali, evitar num confronto direto pra ter mais chances na formação, na prova do fazendeiro que acontece hoje. E aí o nome do Tomzão surgiu aí como uma das pessoas ali, uma das pessoas que ela poderia ir junto também pra essa roça, já que eu senti que o André queria muito indicar a Cariúcha, mas que acabou dando um passo atrás, talvez pensando mais num cenário em que a Jaque, por exemplo, tivesse perdido a prova ou coisa parecida. Ele também não foi no Laranjinha e o Laranjinha já tinha verbalizado, falando que não iria nele porque não queria que ele voltasse fazendeiro. Acabou que não adiantou nada porque ele foi pra Baia e aí tem a possibilidade de voltar fazendeiro porque a Raquel não vetou o rapaz. Mas, Chico, eu achei o reinado do André muito ruim. Ele foi um péssimo fazendeiro, horroroso, um dos piores que já passaram por ali porque ele quer pregar a bandeira Paz. Ele é o Thiago Abravanel da Fazenda. É a melhor definição. É um jogo, na minha humilde opinião, é um jogo extremamente cerebral. Não é cerebral, é cerebral. Celebração, é isso. É isso. Eu achei que foi chato, achei que ele não rendeu, não teve nenhum VT bom, a indicação foi qualquer coisa, mas, no final das contas, vamos ver, vamos ver. Eu, particularmente, gostaria muito, muito mesmo, que a Jaque não vencesse a prova hoje. Eu conto com a derrota da Jaque hoje porque eu acho que, pra toda a história, é muito mais legal ela voltar carregada pelos braços do povo. Eu acho que seria muito mais interessante esse susto, que tá todo mundo achando que ela é passado, que ela realmente errou, que deu tudo errado e tal, mas, eu acho que seria muito mais interessante vê-la voltando justamente pra surpreender a galera, pra ver, não sei se o Darlan, não sei se o Sander, não sei se o Tomzão é eliminado, acho que de todos, dos três ali, o Tomzão é o que menos corre risco, pelo que eu vejo, assim, sobrevoando a internet. Não sei se o senhor tem a mesma impressão de quem sairia numa, numa eventual disputa. O Sander, eu acho que o Sander tem mais chances de sair também. O Sander e o Laranjinha disputam ali uma certa rejeição do público, porque são um... O Sander porque é o cara que só cozinha, né? Ele só fica, de fato, cozinhando ali pra galera e, no fim das contas, como eu mencionei hoje no Splash Show, o que todo mundo fez? Enfiou uma frigideira no rabo dele, deixando ele escapar e ir pra roça, né? Porque foi na prática isso que aconteceu, inclusive ela tava quente, né? Tanto que ele chega na sede muito bravo, muito chateado, Jenny chora, né? Faz todo aquele espetáculo de atuação dela, falou, ah, eu não vi ele, não tava no meu ponto de visão. Falei, meu Deus, uma pessoa, o Tomzão de rosa era o que tava mais chamando atenção ali no cenário inteiro, que é todo de madeira e ela falou que não viu ele. Mas tudo bem, a justificativa da Jenny sempre é aquela justificativa sem o menor sentido. Então, assim, eu acho que o Tomzão, ele nunca foi prioridade, eu já tava cantando a bola há muito tempo que o Tomzão ou a Márcia Fu iriam... Perdão, o Sander, Sander, perdão, tô falando do Tomzão, mas o Tomzão, o Tomzão é prioridade da galera dos crias, mas o Sander, ele não era prioridade de ninguém no grupo dele há muito tempo, porque é o cara que queria agradecer a todo mundo pelo paladar, assim, cozinhando. É isso, exato. E acho que ele tá rendendo pouco, tá meio chato, o Sander ia se sair, mas eu acho que é o momento perfeito, dado o clima atual, dado o clima atual na casa, na fazenda, na sede, eu acho que seria interessante a saída do Darlan frente até tudo que está acontecendo, todos os ataques que a gente vai discutir já já, e eu só, assim, fico também, enfim, nós vamos falar mais sobre as nossas expectativas em relação a essa intervenção da Record hoje no programa de Logo Mais. Eu gostei muito da performance da Jaqueline ontem, eu queria aqui sublinhar três protagonistas em ascensão de acordo com o programa de ontem, antes, já já a gente vai entrar no caso de homofobia, nas situações terríveis da madrugada, daqui a pouquinho a gente vai falar disso, mas antes eu queria só falar um pouquinho mais sobre a roça, a formação da roça, porque eu vi três estrelas brilhando ontem. Primeiro, inevitável, a gente falar da Jaqueline, ela revidou tudo dentro do jogo, no sentido de que era entretenimento, não era, sabe, sem ferir a convenção de Genebra, sem ferir direitos humanos, o tempo todo ali, aquela várzea espetacular de reality show, é reality, como diria aquela participante do ano passado, é reality, então ela realmente entregou uma performance, uma postura clássica de reality show. O destaque, talvez o momento mais emocionante da noite de ontem, foi quando ela respondeu aos ataques da Jenny, que a Jenny falou que ela era uma péssima mãe e tudo mais, uma vergonha para as mães do Brasil, e aí a Jaqueline, repetindo o que a gente vinha falando aqui em vários programas, ela falou assim, a Jenny tentou me atacar onde dói nela, isso foi uma resposta, assim, que eu depois até entendi ela ter perdido o rumo e não ter encontrado o Sander, porque ela ficou procurando o rumo, ela ficou procurando o rumo de casa, ela foi uma coisa muito impactante e uma resposta que traz um assunto de fora e tal, mas que ao mesmo tempo é um assunto que é o avatar da Jenny lá dentro, ela está lá por causa dessa treta com a filha e é esse o motivo, é a razão social de sua personalidade mediática e infelizmente para ela. E outra pessoa que se destacou muito foi o Lucas, estamos falando aqui do momento do programa, o Lucas não foi um alvo tão forte durante a votação, o pessoal foi atrás dele depois na madrugada, mas ele, inclusive, ele rebateu os haters dele, porque o que ele tem lá é mais do que adversário, na minha humilde opinião, o Lucas tem haters, sabe aquela galera mais odiosa, os trolls mais nojentos e repugnantes que tem que ser banidos de rede social, imagine você conviver com pessoas assim num confinamento de reality show, é isso que o Lucas está passando lá no momento, ele está convivendo com trolls, ele está convivendo com pessoas realmente que estão completamente equivocadas e fazendo um negócio muito errado com ele, mas antes disso acontecer e de ficar mais quente durante a madrugada, ele o tempo todo rebateu de uma maneira muito interessante ali nos argumentos e eu achei até o Diego, que ele defendeu Raquel Scherazade melhor que a própria Raquel Scherazade, quando ele pediu a palavra e falou a respeito daquela situação envolvendo Cariuxa e Raquel, eu acho que ele foi muito firme, muito assertivo e muito correto na defesa que ele fez, das ilações da Cariuxa. E o terceiro destaque que eu queria lançar aqui para o senhor é a Nádia, porque ela comprovou definitivamente que ela entrou no jogo, lembraram algumas vezes durante o programa da sua história lá, da sua pergunta que criticava o vitimismo dela, trouxeram isso à tona e eu achei que isso inclusive vai ferrar os adversários dela, porque ela está se alimentando disso, ela está trazendo isso para a narrativa dela e toda vez que alguém fala assim, tipo o César Black, não, porque conforme o jornalista ela falou e tal, ela cresce. Quanto mais ela está com ela, mais ela sente assim, ontem ela já capturou a alma do César. Além da Alicia, agora ela está com a alma do César na coleção dela. Então, eu estou sentindo que a Nádia realmente está vindo para uma temporada forte. Ela entrou no jogo, domingo ela entrou no jogo definitivamente e ontem eu achei que ela brilhou muito. Estou falando que eu concordo? Estou achando... Não, protagonista. Protagonista, eu acho que os três ontem foram os grandes nomes da formação da segunda roça, o meu querido Dieguinho. Chico, eu concordo com você. Eu acho, começando pela Nádia, eu acho que a Nádia de fato é essa participante que irrita os outros justamente fazendo aquilo que os outros estão apontando que ela está fazendo. Vou explicar. O César falou assim, você, o jornalista falou lá que você é vitimista, não sei o que. Como ela reage? Ela não verbaliza. Eu não sou vitimista. Ela não faz isso. Pelo contrário, ela aceita o papel e vai, você está falando que eu fiz tal coisa, Black, mas eu não faço tal coisa. ela começa a puxar uma série de conversas que ela já teve com ele desde o começo e usar contra ele. Então, a Nádia tem um jogo muito sujo, mas ao mesmo tempo interessante, para quem está acostumado com essa narrativa em reality, que é usar o que o outro fala a seu respeito contra o outro. Então, ela faz isso com maestria. Então, a Alícia, por exemplo, a coisa começou com a Alícia fazendo uma jogada no jogo e se transformou num filha da gruta que ofendeu a minha mãe, acabou com a minha mãe. A minha mãe é tudo que eu tenho. O Dieguinho é melhor que isso. Além disso, ela ontem ainda meteu um beijo e todo o meu respeito às mães brasileiras. É genial. É genial. É insuportável e genial. É muito bom. a maneira como ela constrói as narrativas dela ali é meio que acompanhar uma novela sendo escrita ao vivo. É a live de NPC, só que alguém escrevendo uma novela. É muito bom o que ela tem feito. Mas é isso. É isso. Tá bom. A Nádia, eu acho ela sensacional. Acho que é uma figura incrível, mas que não deveria ter entrado. Sempre bato nessa tecla. Eu estava concordando 100% com o senhor, o Dieguinho, até domingo. Aí a Nádia, eu lembrei por que eu gostava da Nádia na Fazenda 10, por que eu gostei dela no Power Couple. A Nádia, ela sabe, ela sabe entrar na mente das pessoas. Porra, é engraçado de ver. Mas, enfim, enfim. E a Jaqueline, porra, que show, né? Jaqueline é alegria de viver, né? Espetáculo. A Jaqueline, ela mostrou pra gente que ela está ali pra entreter. Ela está ali pra não agradar ninguém. E nem mesmo a audiência. É engraçado, porque ela é um grandissíssimo foda-se pra todos. Se vocês repararem, ela não está nem aí pra como estão vindo ela, pra como estão julgando ela, pra o que está fazendo. Ontem teve uma resposta que ela deu pro Black, que ela falou assim, vem cá Black, você é o dono do programa? Você é o diretor? Você que me tira daqui de dentro? Quem me tira é quem está lá fora, então eu tenho que pedir desculpa pra quem está lá fora, não pra você aqui dentro. Então assim, isso é espetacular porque ela é segura daquilo que ela está falando. Ela é equivocada, ela é atrapalhada, ela é meio confusa em algumas falas? É, mas é isso que torna ela única. Ela é uma figura diferente de todos os outros ali e ela tem sua relevância e sua importância. Tanto que eu também acredito que ela vai ficar muito tempo ainda lá na casa, porque nessa roça, por exemplo, a aprovação dela nas enquetes que eu andei vendo passa de 70, 75, 80, tem enquete que tem 80% de aprovação nesse cenário todo, por quê? A gente está falando da Jaque, aliada da Raquel, do André, do Lucas ali, de certo modo, e dos crias, que não tem ali nem um pouco da simpatia e do carisma que a Jaque tem, porque ela também é uma figura carismática dessa temporada. A rapaziada lá está com torcida negativa, não tem, não tem, não tem, não tem. Sabe na Copa do Mundo que tiveram que contratar a gente para encher os estádios? É meio que essa situação dos caras. mas nós temos super que...